A tribo Númer é um grupo étnico que reside principalmente no Sudão e em partes da Etiópia. Para os Númer, a escarificação é considerada uma forma de embelezamento corporal. As cicatrizes são vistas como adornos que realçam a aparência física e atraem admiração. Eles acreditam que as cicatrizes ajudam a afastar doenças, espíritos malignos e até mesmo ataques de animais selvagens. As cicatrizes também são vistas como um símbolo de resistência e coragem diante da dor. Então, se ficou curioso e quer saber por que os Númer consideram as cicatrizes como um símbolo de beleza, assista este vídeo até o final. Os Númer, que chamam a si mesmos de Nath, são um grupo étnico nilótico concentrado na região do Grande Nilo Superior, no Sudão. Eles também vivem na região Etíope de Gambela. Eles são o segundo maior grupo étnico do Sudão, com uma população estimada em torno de 2 milhões de pessoas. Eles têm uma história rica e uma cultura distinta, que os diferencia de outros grupos étnicos da região. A origem dos Númer remonta a tempos antigos e sua história é transmitida oralmente, de geração em geração. Acredita-se que sejam descendentes de grupos étnicos ancestrais que habitavam a região do Rio Nilo há séculos. Os Númer são constantemente confundidos com os Dhingas, uma outra tribo que vive na mesma região e tem muitas semelhanças culturais com os Númer. A cultura Númer é rica e diversificada, com práticas e tradições distintas. Uma das características mais proeminentes da cultura Númer é a prática da escarificação. Na cultura Númer, a escarificação tem vários propósitos, como identidade tribal. A escarificação é uma forma de identificação étnica e tribal entre os Númer. Cicatrizes específicas podem indicar a filiação a um determinado clã ou subclã, permitindo que os membros da tribo se reconheçam mutuamente. As cicatrizes também podem indicar status social dentro da comunidade. Beleza e estética Para os Númer, a escarificação é considerada uma forma de embelezamento corporal. As cicatrizes são vistos como adornos que realçam a aparência física e atraem admiração. A prática é muitas vezes valorizada tanto por homens quanto por mulheres, como parte da expressão estética da cultura Númer. Ritos de passagem A escarificação está associada a ritos de passagem, como a tradição da adolescência para a fase adulta. A prática é vista como uma marca de amadurecimento e é realizada durante cerimônias específicas para marcar esses momentos de transição. Proteção e cura Para alguns Númer, as cicatrizes resultantes da escarificação possuem propriedades protetoras e curativas. Eles acreditam que as cicatrizes ajudam a afastar doenças, espíritos malignos e até mesmo ataques de animais selvagens. As cicatrizes também são vistas como um símbolo de resistência e coragem diante da dor. A governança entre os Númer é baseada em uma estrutura social que consiste em clãs e subclãs. Cada clã é liderado por um chefe hereditário e é composto por várias famílias. Esses chefes são responsáveis por tomar decisões importantes e resolver disputas dentro da comunidade. Os Númer são conhecidos como um povo pastoral, com atenção de gado, desempenhando um papel crucial em sua economia e estilo de vida. O gado é visto como uma fonte de riqueza e status e, além de desempenhar um papel importante em cerimônias e ritos tradicionais. A prática do pastoreio Númer é comum entre os Númer, com um movimento sazonal em busca de pastagens adequadas para o gado. A religião tradicional dos Númer é baseada no culto aos espíritos antepassados e na crença de um Deus supremo, chamado de Quartz. Os Númers acreditam que os espíritos ancestrais têm o poder de influenciar eventos na vida cotidiana e, portanto, realizam rituais e cerimônias para honrá-los. Além disso, adivinhação e feitiçaria também desempenham um papel significativo na sociedade de Númer. A tribo Númer enfrenta vários desafios. O Sudão do Sul tem enfrentado estabilidade política e conflitos armados, o que resultou em deslocamento interno e um impacto significativo nas comunidades Númer. O acesso limitado a recursos básicos, como água potável e serviços de saúde, também é um desafio enfrentado pela tribo. Além disso, a urbanização, a modernização e a influência de outras culturas têm levado a mudanças sociais e culturais entre os Númers, o que pode representar desafios para a preservação de suas tradições e identidade cultural. O que é o futuro? E assim ficou pronto.